Ai, parceiros! Começou a rodada! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Então é Natal E o que você fez? Gente, tá escuro, mas é pra vocês verem essa nossa super decoração Três coisas pra falar com vocês Primeira, embide no Instagram Você viu o post no Instagram, Carol? Sim Ele é muito zoeiro Ele é demais Ele é foda A NBA tem que agradecer todos os dias pela existência de embide na NBA E de estar usando as redes sociais Porque, sério, cara, você é o rei da zoeira Muito obrigada por existir Segunda coisa Lebron James acabou de comprar uma mansão de 23 milhões em LA Você que é a pessoa rica do canal É, Carol Mas ela tá acostumada com essa vida Ela já teve essa vida Carol em jatinhos, em barco Barco tinha? Você tinha barco com o seu nome Se você tirar isso da edição Eu vou ficar tão puta Você não tá entendendo Você tinha jet ski Ela tinha jet ski A Carol não é jet ski em Angra Qual o tamanho de uma mansão de 23 milhões de dólares? É uma casa boa Quantos quartos? Um sete? Oito? Oito O banheiro? Óbvio Em todos os quartos? Lógico Caralho E a galera já tá Ai meu Deus Lebron James comprou uma mansão em Lelê E outra mansão Não sei o que A galera já tá meio que Achando que ele vai pra lá Achando? É Eu tô achando Ai que graça Que gracinha, né? Que gracinha Mas a gente vai falar depois no jogo que teve Próximo E a terceira coisa Que o Oscar Game de 2021 Vai ser em Indianápolis Casa do Indiana Pacers Estaremos lá? Oklahoma Indiana Oklahoma ganhou de C95 E foi a volta de Paul George em Indianápolis No campo do Indiana Pacers E foi louco porque Nossa Esqueci de deixar Ó o Jones E o Jones Jones Foi louco porque a galera xingou ele Vaiou Fez todo o misancene Porque é isso aí, cara Você é trocada Ele quis ser agente livre Foi trocado pelo Ladipo e pelo Saboninho Gente É procedimento padrão Na NBA Você troca de time E você é vaiado Porque eles acham que você Assina um contrato de vida Eternamente Você tem que assinar com o time E ficar lá O resto da vida Enfim Jogou mal pra caralho Mas Ainda bem que você tem um time Bom Né? Que vai jogar E ganhar por você Principalmente quando Steve Adams Me mete 23 pontos E 13 rebotes Que a gente já falou dele Que tá jogando pra caralho O seu Russell Westbrook Mais um tipo double Pra conta 10 pontos 17 rebotes E 12 assistências E um Alex Abrinis Com 14 pontos Vamos falar que o Paul George Fez uma jogada importante No final roubou a bola E aí o Indiana Não conseguiu completar o ataque Eles acabaram perdendo Graças a Deus Foi bom pra ele Foi porque ganhou, né? Porque não jogou porra nenhuma Mas tudo bem Mais uma vitória pro KC Clippers E Orlando Madgex Clippers Tá como? Ganhando, Carolina 106 a 95 E Se eu fosse torcedor do Clippers Eu montaria uma estátua do Lou Williams Porque esse Lazarento Nos últimos 3, 4 jogos Ele sai do banco E resolve a parada inteira Pra todo mundo Nesse jogo ele fez 31 pontos Junto com o Sendek Que também saiu do banco E fez 12 pontos Os dois salvaram a pátria E o DeAndre Jordan Com 16 pontos E 20 20 20 20 rebotes Quero só dizer que Desde que o Teodosite Voltou pro Clippers O Clippers não perdeu Né? Isso quer dizer Muita coisa Austin Rivers Saiu do jogo Concussionado Ele Acho que o cotovelo De alguém bateu na cabeça dele E não voltou Mas tá tudo bem O Clippers tava perdendo de 12 pontos Mas aí Conseguiram virar Abriram 14 pontos Como é que chama isso? Um gap 14 a 0 No primeiro tempo E Lou Williams Salvou a pátria Clippers Mais uma vitória DPC Tá feliz E o Ta-Jess Chicago Bulls Chicago Caralho 4 vitórias seguidas Pro Chicago E 4ª derrota seguida Pro Ota-Jess Ota Ota-Jess Não sei mais falar Nicola Mirotic Falamos dele No último rodada O cara tá com sangue nos olhos Tá com ganas Ganas Derrugar 29 pontos Junto com o Robin Lopes 16 pontos E o Chris Dunn Com 13 pontos Temos que falar que o Raulzinho Não jogou esse jogo Ele tá lesionado Uma bosta isso Chris Dunn meteu uma Sexta clutch No final o jogo foi Pau a pau O placar foi E voltou pros dois lados Mas assim O Mirotic não ia deixar Esse jogo Embora Porque sabe aqueles dias Que você faz chover Que você joga qualquer coisa E a coisa cai Você pode tomar falta Jogar a bola de costas E a bola vai cair Era o jogo do Mirotic hoje E assim Chicago Está vivendo Não é mesmo? Assim Tô feliz Tô feliz Porque eu achei que o Chicago Ia dar um rio Mas não Chicago está ganhando E nos dá esperança De playoff Quem torce pro Chicago Que você não tenha Mais de 35 anos Porque geralmente São os mais velhos Que Paris Paris Ah não sabia Eu sabia Esqueci completamente Você torce pro Chicago Deixa aqui E fala se você É mais novinho Porque geralmente O Chicago É o time do Golden State De anos atrás Que vocês falam Que é modinha E era modinha o Chicago Se torcer pro Chicago Tanto é que Todo mundo tinha Boné de Chicago Usava jersey do Chicago Ninguém sabia porquê Graças ao Michael Jordan Graças ao fato Que eles ganharam 68 mil títulos Então assim Você que zoa O Golden State Os caras do Chicago Foram zoados Já a vida inteira E sabem como é que é New York Knicks E Nets Mais um derby De Nova York E mais uma vitória Do New York Knicks Por 101 a 104 Dessa vez Cornelie Fechou ver Com 27 pontos O Cristal Porzingis Fez 13 pontos Somente Mas ele jogou Até o primeiro tempo Porque no começo do segundo Ele machucou o joelho Sentiu o Lamadorzinha Preferiu sair E o Kenter Com 13 pontos E 9 rebotes Era chance Do Brooklyn ganhar Porque quando você não tem Cristal Porzingis Você deveria estar ganhando o jogo E você estava Mas o que aconteceu O Golden Lee jogou pra caralho Lance Thomas Meteu uma bola de 3 No último quarto Nos últimos minutos Aí você Puta Sedimentou Sedimentou É muito horrível essa palavra Conquistou a vitória New York Knicks Ganhou Assim Não estava acreditando Porque achava que O Brooklyn ia ganhar Esse jogo E eles não se concentraram Direito não E perderam em casa Que foi feio Beyoncé acho que estava lá Beyoncé fez Você segue Beyoncé no Instagram? Que ela fez lá no Vestiário do Brooklyn? Você tem noção Que você joga? Aí você sai Entrando no vestiário Tá Beyoncé saindo Mas é tipo como se o Guilherme saísse do jogo Que tivesse a Cláudia Leite Tá comparando a Beyoncé? Vamos Ivete Ivete dá pra gente Dá pra gente comparar Mano O Gui já viu A Ivete Sangalo E ele ficou chocado Todo mundo queria tirar foto Ele estava em Salvador Num hotel Essa história é ótima E aí Quando jogava em Brasília E aí Tinha uma academia E eles foram treinar Na academia do hotel Que era um puto hotel foda Não sei o que O Guilherme falou Que ela malha mais que ele Ela puxa peso mais que ele Tipo Agachamento Terra Ela lava Mano Ela pega 100 quilos O Guilherme não pega 100 quilos Falei Guilherme Como assim? Homem Por favor Mano Ela malha pra caralho Puxa peso mesmo Maromba Não sei o que Mó educada Foi falar com todo mundo Lakers e Cleveland Cavaliers Finalmente O primeiro confronto Entre Lebron James E Lones E Lebron James Foi muito bonitinho Ele foi muito fofinho Porque ele foi nas redes sociais Ele já tinha visto Na Summer League Os jogos dele Já tinham No Twitter Já tinham se falado E nessa entrevista Que ele deu ontem Ele falou que o menino O menino é bom O menino joga bem O menino passa a bola Ele é bom pro grupo É importante a gente visualizar isso Não sei o que Porque Lebron James Já passou por isso Ele sabe que quer ter um holofote Na bunda dele Né? Assim Ele não teve uma família louca Que o Lonzo tem Mas Ele já sabe o que tá rolando Entendeu? Então ele foi muito solidário Mas até aqui Porque na página 2 Na quadra amigo Eu sou o The King James Eu vou jogar pra caralho E não é à toa Que ele meteu mais um triple double 59º triple double Da carreira dele Ele igualou o recorde Do Larry Bird 25 pontos 12 rebotes E 12 assistências Para o The King Quem jogou bem também Foi Kevin Love Com 28 pontos E 11 rebotes Que tá vindo aí Jogando pra caramba Ninguém fala muito dele Mas também é O time é do Lebron James Então infelizmente Você vai ficar em segundo plano Mesmo você jogando pra caralho E o Calderon Com 17 pontos Cara O cara era do banco Tá entrando Tá jogando bem Calderon Parabéns Não teve muito jogo No sentido O Cleveland Claramente é um time superior Tô fazendo meu elogio Ao Lakers Que a molecada Tá jogando super bem Está tranquila em quadra E tipo Lebron meio que falou isso No final do jogo Falou Nossa gostei desse time Esse time tá bom Esse time de jovens Quando eu jogar aí Eu só vou precisar Fazer algumas coisinhas Já vai dar pra gente aqui Se organizar direitinho Tá beleza E aí no final do jogo Eles se falaram né Sabe tipo Agradeceu Aí ele colocou assim Amor que você Falou cara Você é foda Não sei o que Você é foda Não sei o que Vou te dar uns tapas aí Quando eu chegar aí Se foda a puta E aí todo mundo Foi eu questionar Eles não falaram nada O Lonzo ficou super feliz Com o Galudo Porque o King James Falou com ele E o King James É o ídolo do Do Esqueci o nome dele Do Lonzo Então foi super legal Ai que legal Nossa Moralzona Tô dando pra ele E foi isso Jogos incríveis Nossa senhora Mais uma semana Se encerrando A rodada NBA Gente A gente precisa de férias Eu tô nesse nível Tem mais três rodadas Semana que vem Três rodadas NBA E depois a gente Vai estar de férias Mas vai ter vídeo Vai Vai ter vídeo Vai ter entrevista Vai ter desafio Vai ter X1 Vai ter muito conteúdo Aí dentro do Chua Que vai ser editado E vai estar tudo certo E Feliz Natal pra vocês Como assim? Tem uma semana e meia Ai tem uma semana e meia ainda Nossa Gabriela Ah tá lá Como é que vocês estão? Eu tô felizona Eu já comprei um chocotone Pra gente fazer no churrasco Fazer não né? Comi um pedaço tá? Então vai vir meio comido Porque Carol Desculpa Acontece Ah deixa eu contar Posso contar Só que eu joguei fora um tênis? Que eu recebi um tênis Deixei lá bonitinho E aí deixei na caixa E aí eu peguei a caixa E falei Ah vou deixar tudo lá fora Não tirei o tênis da caixa Coloquei o tênis pra fora E esqueci Porque um dia e meio assim Quando o Carol chegou O porteiro falou Tinha um tênis no lixo Era eu Eu joguei um tênis fora Mas não mais Porque ele está aqui Agora está guardadinho Então tipo Essa sou eu Essa semana E a próxima Então tenham paciência comigo Porque eu tô esquecendo as coisas Eu tô falando o nome errado Eu tô fazendo tudo errado né? Mas tá tudo bem A gente vai superar 2018 aí Para sermos as pessoas melhores E ganharmos na mega cena da virada Tá bom? Deixe seu like Deixe seu comentário Deixe tudo Que a gente ama muito vocês Vocês sabem disso E coraçãozinho Se vocês gostaram do vídeo Adidas Rups Tá sensacional Semana que vem vai sair do Rio de Janeiro Vai Né? Terça-feira Algum dia aí Então se ligue TX1 do Paris TX1 do Paris Nossa Tá incrível Tá incrível Tá incrível Tá incrível Assistam Beijo Tchau